Pessoas com diabetes estão no grupo de risco da Covid-19. Isso porque a doença impede que o sistema imunológico responda adequadamente a infecções por vírus e bactérias. E a diabetes é uma doença silenciosa. Nem sempre apresenta sintomas. Com isso, muitas pessoas podem ser diabéticas sem saber. O diagnóstico pode ser feito com um simples exame de sangue, que mede a taxa de glicemia. Quem possui a doença deve redobrar os cuidados com sua saúde neste período de pandemia. Dormir bem, manter uma alimentação saudável, evitar o estresse, realizar exercícios constantemente e manter as vacinas para outras infecções virais e bacterianas em dia. Fique em casa sempre que possível e quando for sair, use máscaras. Mantenha o distanciamento social e higienize as mãos com frequência. Cuide da sua saúde. Coronavírus, a UFG está de olho.